Boa tarde, boa tarde, eu sou Thaís Naldoni, eu sou imprensa na TV, o programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Nesta semana eu estou aqui em Volsolo, no estúdio, mas é por uma boa razão. A gente vai mostrar para vocês como foi a festa de entrega da 10ª edição do Troféu Mulher Imprensa. Bom, esse prêmio é promovido pela revista e portal Imprensa há 10 anos, praticamente, na verdade, 9 anos, estamos na 10ª edição, e ele é o único no Brasil a reconhecer exclusivamente o trabalho da mulher na redação brasileira. Bom, nas entrevistas, nas pessoas que estiveram participando da festa, nós perguntamos muito a respeito da viabilidade e da necessidade ainda de um prêmio que reconhecesse o trabalho da mulher nas redações. Bom, pelas entrevistas vocês vão ver que muita gente ainda apoia, então parece que o Mulher Imprensa vai ter vida longa por aí. Bom, a gente vai mostrar para vocês um pouco das entrevistas, não vão caber todas durante o programa, porque são muitas as mulheres entrevistadas, são 17 categorias, 15 de votação popular e outras duas que a gente faz por homenagem, que as homenageadas são eleitas pela redação de imprensa. Bom, vocês vão ver, então, algumas entrevistas no programa, pode bater papo comigo, pode comentar as entrevistas, isso é bem fácil, é só entrar em contato com a gente, estamos ao vivo. Então, é facinho, usa a hashtag TV da internet ou imprensa na TV, ou então, corre, isso, vocês podem fazer pelo Twitter ou pelo Facebook, mas pode correr lá para a minha página do Facebook, Thaís Naldoni, falar comigo por mensagem que eu te atendo fácil, fácil, rapidinho. Então, bora lá começar com essa festa, né? Bom, a primeira pessoa que a gente vai ouvir é a grande homenageada do ano. Nessa décima edição, a revista Imprensa e o portal Imprensa, né, a organização do prêmio, decidiu por fazer uma novidade. Então, a novidade é o troféu Mulher Imprensa Personalidade do Ano. Em que consiste isso tudo? Bom, o Mulher Imprensa, ele é um prêmio, como eu acabei de falar, destinado a reconhecer o trabalho da mulher nas redações brasileiras. Então, a gente escolheu uma pessoa que não é uma mulher de redação, mas uma mulher de destaque no mercado de trabalho, que construiu sua carreira ao longo dos anos, ou dentro de uma empresa, ou de várias dentro de um setor, mas que tem seu destaque e a pessoa que nós escolhemos é uma pessoa muito importante no Brasil. Ela dirige uma das maiores empresas do mundo. É a Graça Foster, presidente da Petrobras. E eu queria mostrar para vocês o que ela falou para a gente lá. Maria das Graças Silva Foster, a Graça Foster, presidente da Petrobras, é a nossa grande homenageada dessa edição do décimo troféu Mulher Imprensa, como personalidade do ano, que é a nossa primeira edição desse prêmio. Graça, primeiro, muito obrigada por estar aqui. É uma honra para a gente te receber. Como você acha que a importância hoje do papel feminino nas empresas, nas grandes empresas, como a Petrobras? Eu acredito que, e há evidências técnicas, que a diversidade de gênero é excepcional para a composição de valor dos quadros das companhias. A diversidade de gênero, a diversidade na cultura, raça. Então, tudo isso faz muito bem, porque são visões, interpretações, são percepções diferenciadas, características dessa multiplicidade do ser humano. E você acha que, dentro da mídia nacional, esse prêmio foi criado há 10 anos para homenagear as mulheres nas gerações brasileiras, que antes ainda não eram maioria, etc., e agora estão em maioria. Você acha que a mulher tem uma sensibilidade diferente para fazer as matérias, as entrevistas? Olha, eu acredito que no jornalismo, e eu gosto muito de ler a autoria das matérias, das entrevistas, dos textos e tal, Eu, diferente do que é na minha área, tenho muitas mulheres. Eu percebo que, nos dias atuais, existem muitas jornalistas que estão hoje na crista da onda. E eu acho que isso tudo vem da briga do dia a dia, da capacidade de fazer, de fazer diferente, de estudar, da coragem, da forma abrangente com que o jornalismo atua. E, muitas vezes, com menos informações, é capaz de criar um quadro bastante verdadeiro. Então, eu acredito que as mulheres estão onde estão pela luta, pelo trabalho e pelas oportunidades que elas criam e que dão oportunidades também a outras mulheres também de estudarem e serem também expoentes do jornalismo no Brasil e no mundo. Bom, você é considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo, se tratando de negócios. Receber uma homenagem com personalidade do ano e um troféu que fala só das mulheres, você acha importante? Ah, eu acho demais. Eu estou super orgulhosa pelo fato de estar entre os jornalistas. Entre as jornalistas, né? É outro motivo de orgulho. E porque esse prêmio é a primeira edição dele e com uma... Vastos, né? São muitos os nomes que poderiam estar aqui. E eu fico orgulhosa e eu reconheço a importância profundamente. Muito obrigada e aproveite o seu prêmio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Essa foi Graça Foster, presidente da Petrobras, uma das maiores companhias do mundo. A Graça foi considerada pela revista Fortune há pouquíssimo tempo, no ano de 2013, uma das cinco mulheres mais poderosas do mundo no mundo dos negócios. Isso é muita coisa, né? E a Graça começou, ela tem uma carreira inteira construída dentro da Petrobras. Ela começou como estagiária, depois foi crescendo, né? Galgando a carreira, até chegar à presidência e é a primeira mulher que gera a companhia. E não passa por um excelente momento, vamos dizer assim, né? Porque vai ter que ir ao Congresso para dar explicações a respeito de certas coisas, enfim, né? De denúncias que foram feitas de corrupção dentro da Petrobras, não dela propriamente dito, que fique claro. Mas é muito importante essa homenagem porque se trata de uma mulher de muito destaque no mundo dos negócios. Enfim, vale a pena. Para todo mundo que está aqui comigo online, muito obrigada, viu? Obrigada pelos recados, obrigada pela boa sorte que vocês me dão aqui em todo o programa. Muito obrigada, Luísa, lá de Manaus. Que bacana que você está aqui, fiquei feliz de te ver. Obrigada, João Paulo. Obrigada, Antônio. Muito obrigada, João Carlos. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Se tiverem dúvidas e questões, podem perguntar. Beijos também, são bem-vindos. Então, muito obrigada pelos beijos que vocês me mandaram até agora. E agora a gente pula para uma entrevista masculina. Num prêmio só de mulheres, o mestre de cerimônia foi um homem. E um homem que gere, que é a frente, a cabeça das manhãs da Rádio CBN. Vamos ouvir agora um pouquinho do Milton Jung. O Imprensa na TV fala agora com o Milton Jung, da Rádio CBN, que é o mestre de cerimônia da décima edição do Troféu Mulher Imprensa. Milton, você acha importante que hajam eventos assim, que estimulem e reconheçam o trabalho da mulher na redação brasileira, ou isso é a pauta passada? Eu acho ainda importante que se faça isso. Apesar do domínio das mulheres ser cada vez maior nas redações brasileiras. Isso é evidente no dia a dia, no nosso cotidiano. Cada vez mais mulheres estão ocupando espaço. E eu posso apostar com você que em muitas redações as mulheres já são maioria. E não são maioria apenas na redação, mas no comando dessas redações também. Eu, por exemplo, venho de uma redação comandada por uma mulher, Marisa Tavares. E isso mostra claramente que as mulheres têm ganhado o seu espaço no jornalismo brasileiro. Mas mesmo assim, ter este reconhecimento através de um prêmio específico é sempre muito importante. A CBN é uma rádio comandada por mulher, como você disse, já faz tempo que a Marisa comanda. Mas o rádio era um meio predominantemente masculino até uns 15 anos atrás, né? Isso mudou muito? Ah, tem mudado, sem dúvida, tem mudado bastante. Só acho que ainda tem muitas vozes masculinas de destaque no rádio, nem tanto de mulheres. Apesar de haver um aumento no número de mulheres locutoras e apresentadoras, âncoras, em diferentes funções, além de repórteres. Na reportagem, me parece, as mulheres já são maioria. Mas na apresentação dos programas, ainda há algo a se mudar nesse cenário. Mas isso vem acontecendo, as principais rádios brasileiras e a cidade de São Paulo, um exemplo disso, já mostra claramente com a ascensão das mulheres na apresentação e na administração. Nós não podemos esquecer que até pouco tempo, pelo menos três grandes rádios de São Paulo eram comandadas por mulheres. Isso mostra claramente que tem havido esse equilíbrio de força dentro das redações. Meu medo até é que os homens acabem ficando cada vez mais fracos nesse cenário e esse equilíbrio penda apenas em favor das mulheres. Quem sabe um dia a gente tenha que criar o troféu Homem e Imprensa. Seria interessante. Mildo, obrigado. Bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, no mês da mulher, a gente continua aqui fazendo homenagem às mulheres com Imprensa na TV, especial da cobertura do troféu Mulher e Imprensa. Queria aproveitar aqui esse respiro de entrevistas para dar um beijo no Santiago Garcia. Muito obrigada por estar acompanhando o Imprensa na TV. Pode deixar que eu vou fazer o possível para não dar gafes de português, porque comento muito a respeito dessas gafes nas redes sociais. Então, fica tranquilo, viu, Santiago? Estou firmando aqui, prestando maior atenção para não dar nenhuma, ok? Bom, a outra coisa importante que a gente tem para falar, eu queria até aproveitar para dar um abraço em toda a equipe da Imprensa e parabenizar pela execução dessa festa, que foi mais uma das festas bacanas do Mulher e Imprensa. Como eu disse, é a décima que nós fazemos. Então, parabéns. Obrigada pela dedicação de toda a equipe. A começar pela Daniela, pelo Ricardo, a Maíra, a Gisele, o Rafael, a Bruna. Então, um beijo para todos vocês aí da área do marketing e da produção. A redação eu falo depois, que também fez um trabalho bem bacana na divulgação desse prêmio. Então, parabéns a todos. Esse é um prêmio que a empresa inteira abraça com muito carinho, porque o Troféu Mulher e Imprensa é um dos prêmios mais importantes da casa da imprensa editorial. Bom, antes de dar mais beijo aqui, de ouvir mais as pessoas que estão com a gente online, queria mostrar para vocês a entrevista da Eliane Brum. A Eliane Brum, ela venceu nessa décima edição do Troféu Mulher e Imprensa como jornalista de mídias sociais. Mas ela é uma das jornalistas mais premiadas do Brasil. Ela já venceu mais de 40 prêmios, né? Já ganhou mais de 40 prêmios, entre eles diversos internacionais, como o Prêmio Rio da Espanha. Bom, ela é muito qualificada, escreveu muitas coisas muito bacanas. Começou a carreira muito cedo na RBS, na Rede RBS, no Jornal Zero Hora. E depois veio para São Paulo na revista Época, fez uma carreira brilhante. É escritora também, já lançou mais de três livros. E a Eliane agora acompanha a equipe do O País como blogueira e tem arrebentado, conseguido muitos acessos, como sempre. E a gente mostra o que a Eliane Brum tem a dizer sobre o Troféu Mulher e Imprensa. Vamos lá. Eliane Brum, feraça, que ganhou na categoria de analista de mídias sociais nesse ano. Eliane, que demais, né, de ter aqui de novo. Você já ganhou como repórter de revista, ganhou prêmio para mais de metro. Mas é muito legal te ver aqui no Mulher e Imprensa e dessa vez uma nova categoria, né? É, eu estou muito feliz, né, e essa categoria da internet, que é... A internet foi uma grande descoberta na minha vida, né, eu acho na vida de todo mundo. E você faz a atualização, como é que você encontra essas histórias que você tem contado no blog? Primeiro na época, agora não é o país? Ah, as histórias, elas estão na rua, né, a história é o que não falta na vida da gente, né. O problema é a gente conseguir escolher e contá-las, né. Então, eu estou sempre olhando para o mundo, né, como agora é uma coluna de opinião, né, no meu país, né, estou sempre tentando ver... Como colunista, eu tento tirar o leitor do seu lugar, né, para que ele possa ver um acontecimento, um desacontecimento por outro ângulo, né. Mas para isso eu também preciso me tirar do lugar, né, então esse é o exercício, né. Bom, você é uma pessoa que faz muitas matérias indo atrás de histórias. Você acha que tem faltado hoje em dia que as pessoas vão mais à rua para ouvir mais gente, conhecer mais gente, ir atrás de novas histórias? O jornalismo está muito de escritório? Eu acho que tem uma parte que, né, que está de escritório, que está fazendo matéria por telefone, mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico de reportagem, né. Eu acho que tem muitas iniciativas, né, pela própria dinâmica da internet, pelos próprios desafios, né, desse momento que a gente está vivendo, que está se abrindo espaços, né, estão se criando novos espaços, né, os jornalistas estão sendo protagonistas, né, precisam ser hoje mais... é um outro jeito de estar no mundo, né, precisa ser protagonista e criar também o teu próprio espaço. E eu acho que a reportagem, ela está num momento rico, né, acho que tem se feito muitas grandes reportagens hoje em espaços, em vários espaços. Mulher em imprensa chegou agora na sua décima edição. Você acha que ainda é importante que hajam prêmios que reconheçam o trabalho especificamente da mulher ou isso é pauta vencida? Não, eu acho importante, sim, eu acho... e acho também quando a gente vê a questão da... a mulher, né, às vezes a mulher é... pode ser também um encobridor, né, a gente tem que pensar a que mulheres, né, e eu sempre penso um pouco pelo avesso, né, quais são as mulheres que não estão aqui, né, se a gente for pensar, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e me dei conta de que em mais de 20 anos que eu fiquei em redações, né, tanto em São Paulo como em Porto Alegre, eu tive três colegas negras. Três, né, eu acho que esse é um número que faz a gente pensar, e eu acho que essas são as mulheres que não estão aqui, não estão aqui porque não alcançaram as redações, né, ao mesmo tempo que a gente também tem a maior parte dos diretores de redação são homens ainda, né, as mulheres são a maioria nas redações, mas nos cargos de direção, com exceção das revistas femininas, ainda são homens, né, então acho que tem muitas questões ainda que a gente precisa avançar. Bom, parabéns e obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Opa, voltando mais uma entrevista muito bacana, a Eliane Brum, ela tem um histórico e um retrospecto de matérias muito, muito, muito sensíveis. Ela manda muito bem mesmo, vale a pena, vocês que não conhecem muito do trabalho dela, vale a pena dar uma pesquisadinha, vai lá no Google, Eliane Brum, vocês vão se surpreender com a qualidade do material que a Eliane produz. Ela tem um livro que é muito legal, que foi o primeiro que ela lançou, que são Os Olhos que Ninguém Vê, uma coisa assim, depois eu vou olhar aqui para falar para vocês exatamente qual é, mas é um livro sensacional, que ele é tirado de colunas que ela escreveu no jornal Zero Hora lá no Rio Grande do Sul, vale muito a pena a mesma leitura, viu? Bom, queria mandar mais beijos, queria um monte de gente aqui conversando comigo, então obrigada. Gabriela Andrade, obrigada. Mauro Lima, muito obrigada. O Adriano Santos, que está sempre aqui com a gente também, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Antônio Pedro, um beijo para você, obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Débora Soares, muito obrigada. Nossa, quanta gente. Obrigada, Tatiana Santos. Obrigada, gente, mesmo. Sou feliz que vocês estão gostando das entrevistas. Depois a gente vai deixar tudo onde mente, vocês podem acessar, ver de novo, não tem o menor problema. Uma das perguntas que vocês estão fazendo é essa. Então vocês vão poder ver de novo, não é assim tão rapidinho, não. E na próxima imprensa na TV, na outra sexta-feira, a gente vai mostrar ainda mais entrevistas, porque não cabia tudo num programa só, né? Bom, então para a gente não perder muito tempo com falação, vou trazer aqui mais uma entrevista para vocês. Essa é curtinha, mas bem simpática, do Fábio Barbosa, o presidente da Editora Abril, que teve na festa para prestigiar a Cláudia Vassalo. A Cláudia Vassalo foi eleita a Troféu Mulher Imprensa de Contribuição ao Jornalismo, pela carreira que ela desenvolveu dentro de redações. Ela, diferente da Graça, é uma jornalista, e ela desenvolveu também toda a sua carreira dentro de uma única empresa, que foi a Editora Abril. Então vamos lá, ver o que o Fábio Barbosa tem a dizer. Fábio, tudo bem? Bom, obrigado por ter comparecido ao Troféu Mulher Imprensa. Nesse ano, homenageando a Cláudia Vassalo, que dirige uma unidade de negócio da Abril, né? Exatamente. Para nós é uma grande honra. A Cláudia é uma referência dentro da empresa, e é muito legal ver que ela é uma referência também no mercado. A gente estava falando agora há pouco do papel das mulheres nas redações brasileiras. Na Abril elas já são maioria ou não? Olha, nas três principais unidades de negócio que nós temos, né? De veja, exame e as agregadas a exame e o que a gente chama de segmentadas, que são as demais unidades, as demais marcas, são as três comandadas por mulheres. E depois temos muitas mulheres nas redações. Então eu acho que, seja lá qual tenha sido o trabalho feito no passado, ele deu resultados, porque a gente tem um grande número de mulheres e felizmente estão todas satisfeitas e produzindo muito bem e se identificando muito com o mercado. E não necessariamente com o mercado de moda, o mercado mais tipicamente de leitora feminina. Mas todos os mercados, inclusive como é o caso da Cláudia, tocando a exame, que é uma unidade de negócios para homens de negócios. A gente fala homens de negócios, mas enfim, pessoas de negócios. E elas se dão muito bem mostrando que, na verdade, não existe nenhum papel delimitado, né? Elas podem estar em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer redação e estão sempre produzindo e produzindo bastante. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. De volta, eu preciso convidar vocês para vir um dia aqui na emissora para vocês verem como é divertido esse intervalo no tempo que a gente espera, né? Que passam as matérias e tal. Então tem pessoas ótimas por aqui. Bom, gente, a gente acabou de ouvir o Fábio Barbosa, que é o presidente da Editora Abril, que é a empresa do Grupo Tivita. A Cláudia Vassalo, ela dirige a unidade de negócios da Editora Abril, né? De revistas de negócios, que é a revista Exame, o CSA e assim por diante. A entrevista da Cláudia, vocês não vão acompanhar na edição desse programa, só no programa que vem, mas vocês vão ver que bacana que é e como ela é muito competente. Vocês também podem encontrar mais sobre a Cláudia. Ela já foi entrevistada do mês da revista Imprensa. Facinho achar também, só ir lá no Google Revista Imprensa, Cláudia Vassalo, vocês vão encontrar mais coisas. Bom, vale super a pena, né? Agora o que vocês vão acompanhar é a entrevista de um ícone de jornalismo, que é a recordista no número de troféus, do Troféu Mulher Imprensa. Ela já ganhou várias edições. Em alguma edição, eu não sei qual foi a edição passada ou a retrasada, ela ganhou em duas categorias. E ela hoje é a pessoa que mais detém troféus Mulher Imprensa. Então, vale a pena conferir a entrevista da Miriam Leitão, que nessa edição venceu como comentarista de TV. Vamos lá. Miriam Leitão, vencedora na categoria comentarista de TV. A Miriam, esse ano, se tornou a recordista de troféus Mulher Imprensa. Você é a pessoa que mais detém troféus. Antes, essa comenda, vamos dizer assim, era da Lucipólito. Pois é, eu fico muito feliz, porque esse prêmio tem várias características que o tornam muito diferente dos outros. Primeiro, ele é votado. Segundo, ele tem o nome Mulher no meio. E eu fico muito feliz com isso. Uma pessoa que completamente, já falei aqui em outros discursos, que eu falo aqui meio apaixonada, esse assunto me apaixona. A questão da mulher e dos direitos da mulher. Então, eu fico feliz de estar aqui e fico feliz de ser reconhecida como uma pessoa do gênero que se destaca. Iniciando, a gente tem aqui a Graça Foster, presidente da Petrobras, para receber um prêmio que fala sobre as mulheres em destaque no mercado de trabalho, independente da área. Você acha que as mulheres já estão conseguindo esse espaço em grandes empresas? No caso dela, é uma das maiores do mundo. Mas as mulheres estão conseguindo mesmo esse espaço? Ou é uma coisa ou outra ainda? Uma coisa meia conta gotas? Olha, os números mostram que a Graça Foster é um caso raro. E ela fez uma carreira, começou como estagiária e fez a carreira inteira. Então, ela é um ícone nesse sentido. Não é um mulher que caiu de paraquedas. Ela fez todo o caminho e chegou lá. Então, é por isso que é muito bem escolhida a Graça Foster. Mas ela é um caso raro, infelizmente. Se eu olhar as estatísticas, o número de mulheres em cargos executivos, não estou falando nem do cargo de CEO, cargo de presidente, o cargo executivo, é muito pequenininho. O percentual é muito pequeno de mulheres. E as mulheres continuam ganhando 70% do que os homens ganham. E, olha, eu olhei outro dia estatísticas de 10 anos. Não melhora. Não melhora. Nos últimos 10 anos, as mulheres continuaram ganhando 70% do que os homens ganham. E quando chega nos níveis mais altos de escolaridade, aumenta a distância. Então, significa por quê? Por que isso? Porque quando chega nos níveis mais altos de escolaridade, as pessoas estão qualificadas para os cargos de chefia, vão os homens e as meninas não. Uma vez a Marília Gabriela disse que ela acreditaria na igualdade quando tivessem tantos mulheres incompetentes em cargos de chefia, como tem homens incompetentes. Mais ou menos isso também é uma boa proporção para a gente poder tomar. Pois é, a mulher tem que ser super competente, tem que ser, né? Ela tem que ficar o tempo todo provando. E os homens não. Então, é um... Infelizmente é um caso raro. Mas, assim, a gente não pode perder a esperança, né? De avançar. Acho que cada geração vai dar um passo, vai dar um passo, vai dar um passo. E não vai ser fácil. Por quê? Porque tem 5 mil anos. Há 5 mil anos, eles discriminam as mulheres. Então, vai ser difícil acabar. Mas a gente não pode perder a esperança. Então, a gente está melhorando, mas ainda tem muito a caminhar, né? Muito a caminhar, muito a caminhar. Obrigada e parabéns. Obrigada e parabéns para o prêmio em si. O prêmio, esse prêmio é um prêmio muito especial, muito importante. E ele destaca, quando está aqui, se ele destaca uma questão importante. Eu acho que a imprensa dá pouco destaque à questão da mulher. A mulher vítima da violência, todas as opressões sobre as mulheres. Então, esse prêmio é para lembrar que a gente não pode se esquecer disso. Obrigada e parabéns. E aí, gente, bacana a entrevista com a Miriam, né? Bom, gente, a repórter aqui, apresentadora que vos fala, soltou um troféus no começo da entrevista, né? Mas a gente estava correndo, não dava para gravar de novo. Mil perdões. É óbvio que são troféus e não troféus, né? Ninguém merece um negócio desse. Mas, enfim, depois dessa entrevista e da gafa da repórter, a gente corre para o intervalo e volta já já. Vem, vem assistir o iiii. Vem assistir o iiii. Eu vou hipnotizar você. Vem assistir o iiii. Na RooTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares. Mas eu enfrento. De cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor. Com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada. Delibro todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo para ganhar. A partida vai começar. Vamos para cima. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha árvore. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. S.O.S. Mata Atlântica. Mais 25 anos. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Abertura Abertura De volta com a Imprensa na TV, o programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Hoje em edição especial mostrando como foi a entrega da décima edição do Troféu Mulher Imprensa que aconteceu na última terça-feira aqui em São Paulo, no espaço Rosa Rosário. Bom, foi muito boa a festa, eu queria dizer que já disse, já falamos a respeito da parte da produção, que cuidou lá da parte do marketing, dos eventos da revista Imprensa, do portal Imprensa, enfim. E agora está na hora de falar da redação, que é bacana demais dar conta também, né? Então, um beijo para todo mundo da redação, parabéns então, queria agradecer desde já a dedicação de todos vocês na cobertura. Muito obrigada então, Camila, muito obrigada, Danúbia, Vanessa, Jéssica, enfim, Gabriela, muito obrigada também aos estagiários que nos tiveram presentes lá com a gente, mas que fazem também um trabalho ótimo e ajudaram muito a gente, que são a Alana, o Cristi e o Lucas. Então, muito obrigada a todos vocês, excelente trabalho vocês fizeram nessa cobertura, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo a todo mundo que está aqui comigo online, uma galera hoje, estou mal animada aqui conversando com vocês, muito obrigada, João Teodoro, muito obrigada mesmo por estar aqui, uma grata surpresa ter você entre os telespectadores e internautas do Imprensa na TV, muito obrigada, viu, João? Um beijo, um beijo para todo mundo aí do Rio que está ligadinho aqui com a gente. Lilian, muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, muito obrigada, Flávia, obrigada Rodrigo, um beijo a todos vocês, obrigada mesmo por estarem aqui, tá? Dando sequência então ao nosso programa especial, eu mostro para vocês agora a entrevista que foi feita com o repórter Rosane Marquette. A Rosane é da RBS e ela é repórter de rede da RBS, que é afiliada da TV Globo lá no Rio Grande do Sul e ela venceu na categoria repórter de TV, então vamos lá o que a Rosane Marquette diz desse prêmio. Rosane Marquette, vencedora na categoria repórter de televisão. Rosane, eu estou impressionada e feliz na verdade, porque uma pessoa de fora do Eixo Rio São Paulo dificilmente vence essa parada, né? Pois é, eu estou duplamente gratificada por causa disso. Primeiro, por ter conquistado o prêmio, né, que para mim foi uma surpresa muito grande, porque como eu já havia dito, só o fato de ser indicado por um prêmio tão importante como esse da revista Imprensa já é uma premiação. E em segundo lugar, eu fico super feliz por estar aqui também representando o Rio Grande do Sul, o meu estado que tem profissionais muito competentes, homens, mulheres, né, e que a gente como fica um pouco distante geograficamente, acaba ficando fora da visão de muitas outras pessoas. Mas também como eu trabalho por uma emissora que me dá uma vitrine nacional por ser a Globo, Globo Repórter, essas coisas, então eu acho que isso ajudou bastante para que mais pessoas pudessem ver. Mas eu quero te dizer, a torcida lá no Rio Grande do Sul, eu tenho um fã-clube grande, tenho que agradecer, porque eles fizeram campanha, foi o máximo. Eu cheguei a ficar envergonhada, porque eu sou meio encabulada para isso. Mas foi assim uma campanha arrasadora nas redes sociais lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma característica muito forte do Mulher Imprensa, é a participação popular mesmo, porque os fãs, os leitores, os telespectadores, eles se envolvem nisso, né? Você sentiu esse retorno forte então lá? Muito forte, até porque a minha grande preocupação é com isso. Primeiro é com a notícia, informar, contar o que está acontecendo. E segundo, que a pessoa para quem eu esteja contando, eu consiga envolver ela de tal forma que ela tenha aquele conhecimento, não porque eu seja capaz de fazer isso, mas eu tento fazer, envolver ela de tal forma que ela tenha conhecimento do que está acontecendo e de que, de alguma forma, ela busque aquilo para ela ter uma vida melhor no seu dia a dia, no seu bairro, na sua cidade, no seu mundo. Eu tento me aproximar muito da comunidade, das necessidades da comunidade. Você acha que falta o jornalista ir mais para a rua? A gente está com jornalismo muito de escritório, ultimamente? É, eu especialmente tenho uma experiência muito grande, eu fiquei muito tempo como repórter, depois eu fiquei muito tempo só como âncora, como apresentadora, agora eu voltei bastante para a reportagem, só estou na reportagem, reportagens especiais, e eu acho que isso, assim, é fundamental para a gente, sabe? O jornalismo de escritório, de fonte, de internet, de agência, de telefone, eu acho que ele começa a se tornar insípido, inodoro e incolor. Então, ele perde o sentido na categoria, digamos assim, realidade. De repente, você não consegue distinguir o que é verdade, o que é meia-verdade, o que é mentira. Eu acho que quanto mais o jornalista for para a rua, mais contato ele fizer com a pessoa, com o bairro, com a cidade, com o país, mais ele vai conseguir mostrar a realidade onde ele vive. Claro, mudar essa realidade se for preciso. Parabéns e obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Beijos. De volta, muito obrigada de novo aqui a todas as pessoas que estão interagindo com a gente. Bom, a Rosane Marquete, como eu disse para vocês, aqui no Eixo Rio São Paulo, a gente só pode ver a Rosane e ver as matérias de rede, né? Porque ela é uma repórter regional lá da RBS, que é afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. Também tem afiliadas da RBS lá, em todo o sul do país, na verdade, né? Tem também na Santa Catarina, tem também em Curitiba, mas a grande força mesmo é no Rio Grande do Sul. E a Rosane Marquete, ela é do Rio Grande do Sul, lá da RBS. Então, a gente só consegue ver quando ela está em rede, que é no Globo Repórter. Às vezes aparece no Fantástico, às vezes entra alguma matéria de rede que venha de lá. Então, as pessoas que estão me perguntando onde se encontra a Rosane Marquete. Então, a Rosane Marquete você pode ver sempre no Globo Repórter, principalmente. Aparece bastante coisa dela lá, tá? É facinho de achar também. Se quiser saber mais, dê aquela sapiadinha no Google, que você vai achar bastante coisa a respeito dela. Bom, queria dar mais beijos. Tem bastante gente aqui hoje, muito legal. Um beijo para o Wilson, que está aqui com a gente. Um beijo para a Magali. Um beijo para... Opa, eu gostaria que tenha uma... Ralph, muito obrigada. Um beijo para a Ana, Ana Paula, Ana Laura e Ana Cláudia, que estão aqui com a gente. Um beijo para a Letícia. Bom, muito legal, gente. Muito legal pela participação. Eu estou recebendo aqui, a gente não vai ficar falando sobre isso, porque é chato pra caramba, mas as pessoas estão aqui fazendo elogios, né? Primeiro ao programa, estou agradecendo desde já, muito obrigada aos elogios. E estão dizendo que foi muito bacana falar do erro que eu cometi na entrevista, mas isso é normal, né, gente? A gente comete esses errinhos mesmo de vez em quando, principalmente falando ali, né? Não era ao vivo, mas a gente tinha que fingir que era, não dava muito para ficar voltando na gravação. Mas é por aí, acontece, né? Obrigada. Obrigada por vocês entenderem e me apoiarem nesse erro, né? Ok. Então, a gente está quase chegando ao final desse programa especial, na verdade, ao final das entrevistas que a gente vai trazer para vocês. Antes disso, eu queria dizer que todas essas entrevistas foram gravadas pelo pessoal aqui da TV, que deu um enorme apoio de mídia para esse evento nesse ano. Então, muito obrigada, Iago. Muito obrigada ao Arthur e muito obrigada ao James, que estiveram com a gente lá. E para todo mundo que está aqui com a gente de novo, um beijo. Não para de chegar a mensagenzinha aqui, estou achando mó legal. Obrigada mesmo, gente. Então, vamos lá agora assistir a entrevista de Sandra Neyberg, da TV Globo. Ela é âncora do jornal hoje e ela venceu na categoria âncora de telejornal pela terceira vez. Não consecutiva, mas na história do prêmio, é o terceiro troféu que a Sandra recebe. Então, vamos lá acompanhar o que a Sandra tem a dizer. Sandra Neyberg, vencedora da décima edição do Troféu Mulher Imprensa na categoria âncora de telejornal. É a terceira vez, né, Sandra? É a terceira vez que eu ganho. Se eu não me engano, foi em 2007, 2008 e agora em 2014. Estou certa. É isso mesmo. Ai, obrigada. Muito bom. Você ganhou quando ainda era no Bar Brahma, que o prêmio era menorzinho. Exatamente. E o Bar Brahma, aquele charme, né, era muito legal, muito legal. Depois cresceu muito, as mulheres pediram para a gente mais glamour. Não, a mulher merece, né, muito glamour. Você acha que o prêmio, a gente chegou na décima edição esse ano, a gente chegou com 17 categorias, começamos com 5 há 10 anos. E você acha que é um prêmio que ainda é relevante, é importante reconhecer o trabalho da mulher na redação brasileira? É, eu falei disso no meu discurso, né, sim, é importante, sim, é relevante, é muito difícil a realidade da mulher em qualquer profissão. Eu estava comentando há pouco que eu me lembro quando eu comecei há 23 anos no jornalismo da TV Globo e que eu era locutora, eu não era âncora, porque só quem era âncora eram os homens. E eu fazia sempre o segundo papel, o papel da mulher que lia as cabeças, apresentava notícias de moda, culinária, né, isso cabia às mulheres. Então foi uma longa conquista, uma longa batalha para mostrar que não, que nós podíamos falar de política, de economia e de comportamento com a mesma credibilidade, né, e que não é porque somos mulheres que só nos cabe o lado frufru da coisa. Então foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho difícil, também me lembro da época em que só os homens abriam o telejornal. O primeiro boa noite, ou o primeiro boa tarde, era masculino, o segundo era feminino. E aí eu comecei, mas por que a gente não pode fazer um rodízio, né, um dia é um, outro dia é outro. E hoje é assim. Eu sinto que eu fiz parte dessa conquista. Não foi fácil, mas foi divertido. E é assim que eu sei viver, me divertindo muito. E, como eu disse ali, sempre com muita emoção. Então naquele começo, você jamais poderia imaginar que você estaria na bancada de Jornal Nacional, num Dia Internacional da Mulher, com uma outra mulher, né? Não, jamais. Eu me lembro que há muitos e muitos anos, conversando com Carlos Henrique Schroeder, que hoje é o diretor da TV Globo e na época ele era o diretor do jornalismo, eu falei assim, olha, o dia que duas mulheres sentarem naquela bancada, lembra de mim? Porque eu acho que é tão importante um dia, né, duas mulheres sentarem ali. É um marco, é um momento de mudança, de transformação. É um momento em que quem está do outro lado, mais uma vez, se olha como um espelho e vê o reflexo do outro lado da televisão. E eu fiquei muito, muito honrada, que lembraram de mim, sim. Hoje, eu sou, entre as apresentadoras de rede, a mais velha. Eu estou brincando dizendo que eu estou no meu primeiro ano do segundo tempo. Fiz 45 do primeiro tempo no ano passado, esse ano faço 46 anos. E é muito bom, é muito bom envelhecer, é muito bom ter história, né? E lembrar que eu passei por tudo isso e que tem muito ainda por vir. Os telespectadores, eles se identificam muito com você, sobretudo porque quando você vai transmitir alguma informação ou contar alguma notícia que não é tão boa assim, por exemplo, uma criança que acaba morrendo afogada em escola, como aconteceu há pouco tempo em São Paulo, ou a tragédia da Boate Kiss, que marcou o começo do ano passado, você mostra, de fato, uma emoção e não uma dureza. Você acha que o telejornal hoje, ele mudou de formato, já não é mais aquela coisa séria, dura, que sempre foi? Séria continua sendo e vai ser, sempre deve ser. E é o que eu digo, assim, ser sério não precisa ser sisudo, né? Passar, ter credibilidade, fazer com que quem está do outro lado acredite no que eu estou dizendo, não precisa ser com dureza. Eu acredito que as pessoas precisam desse apoio, dessa cumplicidade. Eu costumo contar uma história da maneira que eu a vejo e como eu gostaria de recebê-la, porque ela já é tão difícil que tem horas que você tem que falar, olha, não está fácil, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Santa Maria, para mim, foi o trabalho mais difícil da minha vida. Ver aquelas famílias chorando seus filhos, que eu acho que não deve haver perda pior no mundo do que perder um filho. E as crianças, né, aqueles jovens na flor da idade, começando a viver, ver aqueles pais e aquelas mães debruçados sobre aqueles caixões, eu fiquei sem fala, né, e eu acho que eu consegui passar isso porque eu queria, na verdade, eu só queria que as pessoas estivessem ali comigo sentindo a dor daquelas famílias, a dor que eu senti, mas que jamais sentiria como eles, mas eu queria tirar as pessoas lá de dentro dos seus sofás e das suas casas e falar assim, vem cá, vem ver o que eu estou vendo aqui, porque isso não pode acontecer de novo. Então, não é sensacionalismo, não é mostrar o sofrimento alheio, é denunciar o descaso, é mostrar que isso não pode nunca mais acontecer. Então, esse é o nosso serviço, esse é o nosso trabalho, né, um trabalho de denúncia, um trabalho de tentar fazer um país melhor, né, construir o futuro do nosso país. Bom, muito obrigada e parabéns pelo sofrimento. Obrigada. Entrevista da Sandra Neyberg, então, a âncora do Jornal Hoje, da TV Globo, que foi a vencedora da categoria âncora de Telejornal nessa décima edição do Troféu Mulher e Imprensa. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho do programa, eu queria agradecer esse montão de mensagem que eu estou recebendo aqui via Facebook, sobretudo. Obrigada, viu, gente, estou muito feliz por saber que vocês estão acompanhando o programa e gostando do programa. Isso deixa a gente animado e com vontade de fazer melhor para vocês. Então, que legal, obrigada mesmo. Bom, vocês sabem que o nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira, às três da tarde, ao vivo, aqui na UTV. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem críticas, sugestões, quiserem sugerir pauta ou coisa parecida, bem facinho. Podem usar as duas hashtags que a gente sempre dá aqui, que é TV da Internet e Imprensa na TV, ou podem mandar e-mail também. Antes de encerrar só, eu queria dizer para vocês, falar para vocês um pouco sobre a revista Imprensa desse mês, que é a revista 298. Agora a gente está em pleno processo da 299, uma correria só lá na redação. Mas a 298 já está nas bancas, que é de março desse ano. E além de trazer um perfil de todas essas mulheres que a gente está mostrando aqui para vocês e que a gente termina de mostrar no próximo programa, traz também uma entrevista super legal com o Eduardo Zebini, que é o vice-presidente da Fox Sports aqui no Brasil. Na entrevista ele fala a respeito dos preparativos do canal, dos dois canais, que é o Fox Sports 1 e o 2, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016. Nós temos também o perfil do Ricardo Couto, que está bem bacana, uma história incrível. Ele completa 50 anos de jornalismo agora. Tem uma matéria muito legal e muito reflexiva a respeito da morte do Santiago Andrade, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, num protesto. E nós voltamos com vários protestos no Brasil. Ontem a gente teve um grandão aqui em São Paulo. Então vale a pena ler, sobretudo para saber de que forma se proteger nesses protestos, o que as empresas estão fazendo para proteger esses profissionais, etc. O que aconteceu e por que o Santiago foi uma vítima disso tudo. Talvez, o que foi? Foi falta de segurança? Foi autoconfiança? Então isso tudo a gente debate nessa matéria. Lá também tem uma coisa super bacana que conta para você o que é melhor, você trabalhar PJ ou você trabalhar CLT? Então lá mostra para vocês o passo a passo, como que você faz para saber o que compensa mais para você. Vale a pena ler, é uma matéria de serviço bem interessante. E também uma matéria a respeito da Venezuela, que está difícil a coisa lá. A gente trouxe, inclusive, há pouco aqui duas jornalistas venezuelanas para falar a respeito disso. E a gente também debate o tema na revista Imprensa desse mês. Bom, estamos terminando então. A gente se encontra na semana que vem, bem bacana, para falar a respeito de mídia, de comunicação, sobre os últimos acontecimentos. Se quiserem falar comigo, então já tem todos os canais. E a gente se encontra aqui de novo, das 3 às 4 da tarde, na próxima sexta-feira, dia 21. Então um beijo para vocês e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho